Graças, paz, meu povo e minha pova. Bem-vindo ao canal Sam, ela apaixonada por Jesus. Meu cabelo não está no melhor dia, ele está assim, tem vida própria. Então, não repare, deixa ele ser feliz. Deixa ele ser feliz. Como vocês estão? Bom, gente, eu já fiz um vídeo agora há pouquinho, indicando um filme. Super bom, super identificante. E aí, eu lembrei de outro, que quando eu estava procurando a capinha para colocar, para ficar mais fácil para vocês pesquisarem, eu vi outro. Aí eu falei, gente, foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Não é tão antigo, se eu não me engano, de 2003, 2004, mais ou menos. Não é tão antigo, mas é muito bom, tá? Conta um pouco, conta um pouco não, assim, é mais ou menos a biografia de Martinho Lutero, né? Resumida num filme e... Quem foi ele, sabe o que ele fez, onde ele veio, para onde ele vai. A maioria das pessoas que, né? Das pessoas que são cristãos, que são crentes há mais tempo, né? Já conhecem, já sabem um pouco mais, outros nem tanto, mas é muito bom. É muito bom a gente saber que ele é o reformista, né, gente? Mas como assim reformista, gente? Então, gente, isso que eu vou ter... Tipo, pense em Gênesis. Não tem aquela chamada. Às vezes é preciso você voltar para o início, para poder entender, para eu voltar passado, para poder entender o presente, aquela chamada de Gênesis, é mais ou menos isso, a história dele. Para a gente poder entender, muitas das vezes a gente vai evangelizar, a gente vai falar e sempre, eu não sei em vocês, mas a maioria das pessoas, né, já passaram por essa situação de encontrar uma pessoa que é católica roxa e que vira para você e fala Ah, mas a primeira igreja que surgiu no mundo foi a católica? E aí você fica meio que... Não, mas... É... Mas assim, tipo que... É... Mais ou menos isso, sabe? E assim, não é que a pessoa está falando uma coisa errada, ela não está falando uma coisa errada. É que para nós, essa banda de cá, né? Né? Estou falando dessa banda de cá, gente. Estou falando da banda de lá, de Israel, Jerusalém, aquele povo, aquele povo da casa do povo de lá, não. Tá? Quando eu falo isso, não é desde o ano, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Não é isso, não. Mas estou falando, gente, para cá. O que que aconteceu com a gente, né? A gente começou, foi aceito mais o cristianismo pela igreja católica e tudo mais. Só que uma pessoinha chamada Martim Lutero um dia passeando pelo, né? Sei lá, tem uns 500 e poucos anos, mais ou menos. É, 500... É, porque tem uns dias desses aí que foi, teve o aniversário da reforma cristã, de não sei o quê, 500 anos. Aí eu não me lembro se foi ano passado, se foi ano retrasado. Então tem pouquinho tempo. Então uns 15 e pouquinho aí. Bem pouquinho. Não, não. Não achei 510, não. 15 e pouquinho. 15 e 1, 15 e 2, 15 e 3, mais ou menos isso. Aí, essa pessoinha era, né? Um jovem e tal, bem tranquilo. E um belo direito de ter uma experiência de estar num campo, assim. E um raio cair, sabe? E ele podia ter morrido naquele raio. E ele corre, e assim, e o raio caindo. E ele, tipo assim, dentro dele, assim, ai, eu vou morrer. Mas ele clamou a Deus. Ele falou assim, senhor, dá um livramento aqui, porque... Se não, não sei o que vai acontecer. Mas se isso acontecer, eu sei de uma coisa. Eu vou te servir. E de fato, ele teve esse escape, né? E ele ficou muito impactado com isso. E aí, ele foi para o Monaché, ele vai ser padre, vai servir. E ele concordava com tudo, gente. Ele queria servir a Deus. Até então, estava tudo ali dentro do padrão, tudo certinho, e tudo começou, e tudo fluindo. Até que ele começou a fazer umas observações, algumas coisas que não diziam, que não batiam. porque as pessoas não tinham acesso à leitura, né? Muita gente não sabia ler. E os padres é que liam. E ainda aí, liam em latim, para piorar. Então, assim, ele ficava com aquela questão, como é que as pessoas vão entender? Você não sabe nem como é que a gente está fazendo a missa, não sei o que. Então, era assim, tipo, eu falo para você que a Bíblia diz que você só tem que usar rosa. E você não tem como hoje ir lá e ver se... Deixa eu ver se isso está na Bíblia mesmo. Não tinha como, né? Porque a Bíblia era só para quem tinha estudado e sabia o latim, fora isso. Deu, acabou, você não sabia de nada. Então, o que é disso, é isso. Então, tinha as indulgências, que era um valor que era cobrado para que você pagasse pela alma do falecido, para o falecido, poder, etc. E várias outras coisas que ele viu que não estavam na Bíblia, que não eram bíblicas, que não tinham nada a ver. E aí, ele não foi contra a igreja, ele foi contra certas atitudes. Mas ele chegou de boa, ele não chegou chutando a porta, ele não chegou querendo brigar, ele chegou querendo entender por que aquilo estava sendo permitido. Ele queria levar isso à autoridade maior, mas não deixavam nele chegar até a autoridade para poder ser corrigido isso. E foram surgindo outras coisas. E aí, ele ficou conhecido porque ele criou 95 teses. E, na verdade, o que? Justificativas, porque isso não condiz com isso, não condiz com isso, não condiz com isso, não condiz com aquilo. Mas nada contra a igreja em si. Em si, contra alguns fatos que não batiam com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o que Deus queria. Então, ele não queria deixar de ser padre, ele não queria ir contra a igreja católica, a igreja de Roma e tal. Ele apenas queria que houvesse algumas mudanças, ele via necessidade de algumas mudanças para que aquelas pessoas mais simples parassem de ficar acreditando em coisas que não eram reais, que não era aquilo que Deus tinha decretado para aquelas pessoas, que Deus tinha. Não era isso. e isso não foi bem aceito, né? A ignorância é algo que ela é bem aceita. Por isso que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você tem acesso à informação, acesso à palavra de Deus, à instrução, isso te tira da ignorância e isso vai incomodar, né? Por isso que a gente no nosso país tem tanto problema com a educação, porque se dá uma educação muito boa para todo mundo, como nos outros países, né? De primeira e tal, como é que vai ser? Todo mundo vai começar a ficar muito espertinho. Então, é bom manter essa coisa meio assim. Mas eu não estou aqui para falar de política até porque a gente, eu não acredito, só oro para a felicinação com o judeu Senhor, ponto, tá? Mas é isso. A luta dele, o foco da luta dele era isso. Tirar as pessoas da ignorância. E para isso, ele queria o quê? Poxa, vamos parar com isso. Por que só a gente tem direito a ler a Bíblia? Só a gente tem direito ao conhecimento? Vamos traduzir essa Bíblia? É para alemão? É para alemão. É para espanhol? Para espanhol, para que todos tenham acesso à palavra de Deus, porque é isso que a Bíblia diz. E aí, gente, começou a ter um problema. Claro, óbvio que ia ter problema, né? Ele foi ameaçado, ele foi perseguido, ele foi muita coisa, mas ele conseguiu muita coisa. Por quê? Porque ele acabou tendo o apoio de um rei que esse rei, ele também não sabia, não sabia, e as missas ouvia as coisas, mas não entendia nada, né? E aí, ele começou a... Tipo, né? Você não gostaria de entender, de saber o que está ali? Não, gostaria. Eu posso? Claro que você pode. É para todos. E aí, esse rei apoiou ele. Então, assim, é uma linda história que fez toda a diferença no que a gente vive hoje. Se hoje a gente tem esse acesso a abrir uma Bíblia para todos, traduzida nos idiomas de cada país e tudo mais, e não só exclusivo em latim, foi por causa desse cara aqui, juntamente, depois veio outros apoiadores e tudo mais, mas que deu esse primeiro passo. Deus sempre levanta, Deus sempre vai levantar pessoas, né? E se nós não tivermos dispostos, o que Deus vai fazer? Ele bota as pedras para fazer, ele bota a mula para fazer igual a mula falou lá com o balão, né? Ele mesmo desce, ele se materializa, ele não tem problema, Deus não precisa da gente. Para nós é que precisamos dele, para a gente é um prazer, é um privilégio servir a Deus, queridos. Nossa, você está fazendo muita coisa, não? Ai, mas é que eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Eu sou o cara, não, Deus não precisa da gente, gente. Sabe? E o evangelho, ele é como o leão. Tu precisa mandar o leão sair devorando todo mundo? Não, só abre as jaulas e diz, deixa que ele vai. É isso que é o evangelho. Mas Deus, ele sempre levanta e guarda essas pessoas e essas pessoas cumprem o seu chamado e elas deixam um legado e está aí o legado dele até hoje. Então, eu acho muito interessante para você que é cristão, que é crente, que ainda não conhece a história, né, do reformista, assistir esse filme e depois procurar o livro também é bacana, mas o filme é... É como é que eu vou dizer? Para quem, de repente, tem muita dificuldade de leitura, de concentração, para pessoas que, de repente, não, ela acredita em Deus, ou vou na igreja assim, ou católica, ou qualquer outro domingo, uma vez ou outra, não tem essa coisa, assim. Então, o filme é como a novela. Então, fica uma coisa mais ilustrativa para você assimilar, para você ter pelo menos uma noção de como é que foi essa divisão, da onde que rompeu, da onde que tudo começou e o porquê de quê, de cada coisa, bababá, para quê? Amanhã você, você já pega o de surpresa e você não tem o que falar, né? Tem que saber o quê, do quê, para quê, de cada coisa, certo? Então, é isso, meu povo, minha polva. Eu deixo a indicação desse filme, que é uma... é uma... um pouco da vida, do chamado dele, como isso se deu, né? E você pode ver isso refletindo na nossa vida hoje, né? Com as nossas bíblias amadas. Inclusive, comprei mais uma. Eu te adoro comprar bíblia, é uma coisa. Então, assim, é isso. Assistam. Se você não assistiu, se você não leu o livro, assista um filme, tá? Ah, o filme dele é muito fácil de achar. Escreveu lá no YouTube, ah, psss, tem, completo, em português. É longo? É longuinho. É longuinho, assim, tá? Se eu não me engano, eu acho que é quase duas horas de filme. Vale a pena? Super, 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 super. E, assim, olha, tem uma frase dele que ele fala muito interessante, que, depois de várias coisas acontecendo na vida dele, dá umas poliezinhas aqui, óbvio que ele casou, tal. E aí, meio que virou pastor, deixa você sepado pra virar pastor. E aí, é, ele fala que é muito interessante isso pra gente que é casado, né? Pra gente dar uma analisada e, poxa, que coisa profunda. Ele fala que em dois anos de casamento ele aprendeu mais do que trocendo os anos que ele passou lá dentro do Manistério. porque, realmente, a vida dos não é fácil. É uma lixa. Eu falo que é um preparatório pra ir pro céu, né? Porque é onde a gente exercita o perdão, o amor, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, mais uma indicação de um filme aí. Assistiu? Volta aqui, por favor, e me conta o que você achou da história dele, tal, o que você achou do filme e compartilha com todo mundo porque é benção, né? E é pra, e benção é pra ser compartilhada. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um beijo, já tô aqui um pouquinho melhor, tentei dar uma amansada aqui, mas já vim pra cama porque, gente, tá frio aqui. Tá um sol, cheio de roupa. Agora já, esfriou. Só Jesus na causa, mas tá bom. Tudo dá graça, não dá graça, gente, não dá graça, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Fique com Jesus e feliz nação com os deuses do Senhor e já tá acabando o Gênesis, rei, rei já chegando, rei já chegando. Beijão, gente. Fui!